Neste vídeo eu vou te ensinar a como renomear as playlists aqui no TikTok. Por exemplo, aqui eu separei algumas playlists e eu vou entrar em algumas delas aqui para mostrar como renomear elas. Por exemplo, se eu vim aqui nessa da Vanessa, aqui tem dois vídeos salvos e aqui tem o nome da playlist. E para a gente renomear é muito simples. A gente vem aqui nessa opção de compartilhar aqui em cima. Onde tem essa setazinha aqui em cima, na parte superior direito da tela, você aperta aqui e aqui tem um nome aqui abaixo. Alterar nome. Você vai apertar aqui e aqui você coloca o nome que você quiser. Por exemplo, 001 Vanessa 001. Vou editar aqui e deixar com esse nome aqui. Quando eu aperto e guardar, pronto. Eu volto aqui. Aí nota que já foi alterado. Vanessa 001. Então, eu vou te ensinar aqui. Então, eu vou te ensinar aqui.